tipo assim, você pode viver de palco e foda-se você não precisa de outras paradas lógico que foi uma construção que você teve através de várias coisas que você fez mas essa época o que rolou ali já teve algo parecido por reação de piada de palco e isso faz você pensar meio que tipo, ah, TV meio que foda-se, se for um negócio muito legal eu faço mas também não vou ficar teve um capítulo interessante, acho que eu nunca contei isso é, isso eu nunca contei é que você me fez lembrar tipo assim, eu nunca pelo fato de eu ser de teatro eu nunca esperava ter tipo, se você me falasse no começo do teatro, Rabin, você vai ter 100 pessoas te assistindo, toda a apresentação eu falava, ah, se foder não tem como tipo, pra mim, se eu tivesse 40 pessoas e conseguindo viver de arte, pô, tava maravilhoso então pra mim eu sempre valorizei muito assim o stand-up né, e teve um dia que eu tava numa gravando esse Silveira Silveirinha e os caras o Emílio e tal falou, meu, o Jô Soares tá numa livraria e eu não tinha feito entrevista com ele nada, né, mas eu era muito fã e aí, cara eu tinha um show pra fazer depois e tipo, era prioridade pegar o Jô pra aparecer no programa pra dar audiência ganhar do Fantástico aquela pressão escrota da TV que eu acho um puta saco isso mas enfim a gente faz parte aí eu, caralho, né falei eu e o Daniel, né e o Daniel, pô a gente driblando segurança tomando cotovelada aquela situação que, meu muito nada a ver, né e aí eu falei cara, eu tenho que irritar o Jô, velho só que eu sou muito fã do cara, né, mano e aí eu o Jô não vou falar, não sei o que pô, gordinho, não sei o que e ele me olhando meio puto assim, aí uma hora eu colei no Jô apertei ele aqui assim, falei Jô eu vou te contar uma coisa tapei meu microfone eu não queria tá fazendo isso eu tô sendo obrigado você entende? você entende? ele fez assim aham aí eu falei vai, gordão dá entrevista pra gente porra e aí, tipo acabou não indo pro ar assim, isso mas teve esse capítulo assim eu cheguei no Jô eu tapei meu microfone falei, ó não queria fazer isso com você eu tô sendo obrigado a tá nessa merda isso foi antes da entrevista que foi pra ele mas ele lembrou, não? acho que não ah, bom acho que ele nem lembra cara, que maravilhoso não tem relação assim, mas tipo vai, gordão basicamente as gravações tirando quando eu era com subcelebridade e tal, não sei o que era meio que, pô vai lá e se queima com esse cara agora se queima aqui agora se queima aqui aí você só trabalha pra nós não, essa não era a intenção, claro mas tipo pra gente que tá fazendo sim foda hoje eu entendo total assim, a galera que faz tem os programas que ainda são embrionários do pânico, né pô, quando vem um repórter na porta de festa já me dá um eu falo, porra, velho eu sou muito solícito sabe, eu deixo o cara enfiar o dedo no meu rabo se o cara quiser porque, mano eu entendo tá ligado? a coisa mais chata que tem eu nunca na minha vida eu quis ser repórter, velho nunca, eu caí de paraquedas ali quando eu chegava com o microfone falava, viu tem como você falar o cara não eu tinha vontade de falar eu também não quero falar com você vai pra puta só que você não pode, né mas eu não queria tá lá fazendo isso, né obviamente fiz coisas muito legais depois descobri fiz, pô reportagem do Ayahuasca a gente foi pra Portugal aprendi um pouco a fazer usando truques na minha cabeça pra me fazer sentir confortável fazendo isso, né por exemplo improviso falar pô, peraí então agora eu tenho que ser um repórter de humor como é que é isso? eu comecei a improvisar no palco com as pessoas com o público então eu consegui fazer uma associação de como isso na comédia pode ser importante e interessante pra mim agora repórter por repórter por sensacionalismo por pegar uma uma exclusiva por não sei o que não meu negócio ali é fazer uma piada com esse cara e tudo bem aí eu consigo fazer essa reportagem agora pra outro tipo de eu não sou jornalista respeito muito os caras que são mas não eu não sou mas você veste cara é muito doido assim eu nunca tinha conversado com você mas você a sensação que me dá é que por exemplo você como vem do teatro se você tá na bancada da rádio se você tá vai parecer meio óbvio o que eu falar mas é que tecnicamente falando é diferente você veste aquela parada você você meio que atua mesmo que você esteja ali sendo você e você tá com uma galera que você é amiga o Zucerman tá do seu lado ali na mesa da rádio ou você tá no palco ou você tá ali de repórter entrevistando alguém pra televisão cada uma dessas situações vai precisar de você de um jeito e você conseguia vestir essas máscaras vamos dizer assim pra se tirar o melhor daquela situação né